Hoje vamos falar sobre Dogecoin Presta atenção E curtando logo a história Olha pra mim, e curta logo a história logo aqui Dogecoin é uma barca furada Quem compra Dogecoin hoje não sabe nada sobre criptomoeda Quem compra Dogecoin hoje Tá jogando a praga do seu dinheiro fora Você não sabe praga nenhuma Ô jovem gafanhoto Pelo amor de Deus Se você comprar Dogecoin recentemente Disfarça Dessa barata da sua carteira Pelo amor de Deus Faz até raiva Tem gente que manda mensagem pra mim Ah comprei Dogecoin Eu nem respondo Ah não sei o que Vai subir, tá subindo 27% nos últimos 7 dias Deixa crescer Deixa subir O que importa é que vai subir minha conta bancária Agora Dogecoin, pelo amor de Deus Não sobe Não vai bater um dólar Não, não tem como Não tem como bater um dólar Essa moquinha pra tu vai dar Eu posso pagar minha língua Mas cara, atualmente não tem como Já foi o hype dela Há dois anos Há três anos atrás Já foi Já cresceu Beleza? Tem como você fazer trade De ganhar dinheiro com Dogecoin Faça Mas comprar pra fazer Fazer holder Pra passar bastante tempo na sua carteira Proder Vai trazer azar Vai trazer Tanta madinga Tanta madinga na sua carteira Se você comprar Dogecoin Que você nem sabe Então vamos lá Deixa o like Se inscreva no canal Galera Ebook pra iniciante Aqui na descrição do vídeo Se você não sabe nada de criptomoeda Comprou Dogecoin Achando que Algum influencer Falou assim Ah, compra Dogecoin Porque tá subindo Se você Tá seguindo esse influencer Cara Des inscreva lá do canal dele É Sites Pare de seguir lá no Instagram Que praga Que você ouviu Brother E baixe o ebook Certo? Vai saber tudo Sobre criptomoeda Blockchain Exchange Camada Vai saber Sobre como Como fazer Trader Vai saber Resumo básico Beleza? Resumo básico É O que é moedas memes Como essa praga Aqui É Então É isso aí Aí você fala Dogecoin Tem um projeto Qual projeto Meu brother Qual projeto Que até agora Tá aí Galera É o seguinte Por que Dogecoin Não vai subir? Vou te explicar Aqui agora Tá bom? É Preste atenção Vou encurtar Logo a conversa Aqui ó Não gosto de ficar Enrolando Não tem muita gente Que enrola pra caramba É A cada minuto Novas unidades 10 mil unidades São criadas Pronto A cada minuto Doge A cada minuto Que se passa São 10 mil Moedas de Dogecoin São criadas Aleu A queima Mais a Criação de moedas Pô Pera aí Criação de moedas Moedas tem que ser Escassa Galera Pra você ter Uma valorização Boa Bitcoin é escasso Bitcoin é criado Não Acabou Bitcoin A mais criada Mais moeda Praga nenhuma Bitcoin É escasso Então É isso que traz Valorização A cada A cada minuto Aumenta 10 mil moedas No supply Pô É brincadeira Tu acha que isso vai pra onde Pelo amor de Deus Saia da corrida dos ratos Pelo amor de Deus Segue Leo Pelo aqui E Passa toda a realidade Aqui dos comercados Criptomoedas Passa toda a realidade É Até eu voar Pá Pá Sei lá Eu vou colocar ele aqui Brother Se você estiver assistindo Você é o cara Gosto de você É Não sei se Você ouvir Mas eu vou botar aqui Ó Acabou 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 Tu acha que Esse negócio vai subir Vai subir A minha conta bancária Se Deus quiser Mas ela não sobe não Galera É isso aí Certo Eu tenho que passar pra vocês Vídeo rapidinho Eu vou Para de fazer vídeo grande Então Deixa lá Se inscreva no canal E se você quiser mesmo Preste atenção Preste atenção aqui Olha pra mim Quer mesmo ganhar dinheiro No mercado de criptomoedas Quer Você quer Então Seguinte Faz o que eu Estou falando aqui Agora Vou deixar aqui No descrição do vídeo Um treinamento De como você comprar Criptomoeda Estratégia Para comprar Criptomoeda Estratégia de risco Ele vai Esse brother Vai passar pra vocês Certo Ainda mais O melhor momento De você comprar Criptomoeda Eu já falei aqui Várias coisas Que é bom você comprar Na baixa E na alta Mas Quer saber As melhores Criptomoedas Que pode ser valorizada Isso você não vai saber Em qualquer Vídeo do youtube Então Quer saber Brother Ó Tá aqui Então O ideal é Cresça Aprenda Quanto mais você aprende uma coisa Mais tem chance De dar sucesso Na sua vida Então quer ter uma renda passiva Ou quer ter Uma renda Extra Aí pra você Quer ter uma liberdade financeira De viajar Não sei o que Todo final de semana Pegar sua motinha Ou seu carro E tá viajando E Só gerando lucro Pra você Então você quer Então Link nos comentários Tá bom Então galera É isso aí Tamo juntos E é só o começo Se inscreva no canal Valeu Tchau